Eu fui assistir uma festa no bairro do Alambari Eu não posso me esquecer, a estuda a vida e decente Encontrei meu lerão, pão a noite inteira, eu discuti Cantei moda tatuiana que veio do Itatuí Pois quando eu cheguei na festa, o dono da casa eu vi Já veio me a receber, aí perguntou da onde eu vim Eu venho lá de um deserto, convidei, me a recebi Fiz a minha retirada na hora do sol sair Afinei minha viola, no tempero jaguari Cantemos a noite inteira, moda sem a repetir O meu firme companheiro que deveu, não me senti Quando foi de madrugada eu cantei pra vão te ouvir Afinei essa viola, fiz a corda retini Cantei quem tem canarinho, quando assenta no jardim Alebrei da moreninha, o nosso tempo há de mim E eu tenho uma certeza e a esperança eu não perdi Toda gente me pergunta, ai, nari, nai, nai Eu não sou filho daqui, ai, nai, nai, nai Toda gente me pergunta, ai, nai, 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 nai Toda gente me pergunta, ai, nai, 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 nai Nai, 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 nai